Foi uma vitória expressiva de Donald Trump, numa eleição que muita gente acreditava que seria mais equilibrada. Aí surgem vários balanços, o Partido Democrata, da Kamala Harris e do Biden, errou, se afastou dos trabalhadores, a economia está um pouco melhor, mas não tem uma sensação de bem-estar para o povo lá na ponta, a campanha não foi bem feita, escolheram o candidato de maneira errada. Bom, uma série de balanços que podem ser feitos lá pela turma nos Estados Unidos e fazem parte desse momento pós-eleição. Mas o principal para nós aqui é outra coisa. A gente não pode ficar olhando para a árvore, que é a eleição do Trump e a derrota da Kamala Harris, e não enxergar a floresta. Qual é a floresta? Bom, nós estamos diante da maior onda de extrema-direita no mundo desde os anos 1920 e 1930, quando ocorreu a ascensão do nazifascismo na Europa. Você não está exagerando? Não! Há uma crise profunda do modelo liberal, neoliberal, e nós vamos tentar entender melhor isso no dia de hoje. Esta onda começou há dez anos, com a primeira vitória do Trump, depois o Bolsonaro, eleito no Brasil, é a expressão desse movimento de antipolítica, de críticas à esquerda, mas também críticas ao centro, ao liberalismo, ao modelo atual de democracia liberal. A gente tem governos com essas mesmas características na Hungria, na Polônia, na Itália, agora de novo nos Estados Unidos com o Trump. Você tem avanço de movimentos de extrema-direita na França, na Espanha, em Portugal, o partido Chega, que avançou bastante. Então, é um movimento mundial. Se a gente voltar lá para o passado, vamos lembrar um pouquinho das aulas de história, né? A Europa, o mundo ocidental, vivia um momento espetacular para eles, né? No fim do século XIX, começo do século XX, ficou conhecido até como Belle Epoque, né? A época bonita, a época bela. Era um otimismo, porque ali você tinha a ciência avançando, invenção do carro, do avião, parecia que a tecnologia ia resolver a vida de todo mundo. Um clima de grande otimismo, a cidade se urbanizando. De repente, vem a Primeira Guerra Mundial e mostra tudo que é sólido, desmancha no ar. Rio de sangue corre na Europa. E o capitalismo entra numa crise que dura décadas. Depois da Primeira Guerra Mundial, vem a crise de 1929. A Bolsa de Valores explode. Crise econômica. Um país como a Alemanha, que tinha sido derrotada na Primeira Guerra, tem hiperinflação, desemprego, povo em desespero. E quem é que surge nessa hora para oferecer uma saída? A extrema-direita. O Hitler na Alemanha. O Mussolini na Itália. O Hitler dizendo assim, o povo alemão está sofrendo, mas tem culpados para isso. Os judeus, os empresários garanciosos, o sistema liberal que não atende o povo. E aí a extrema-direita avança. É a história do capitalismo. Quando o modelo liberal não dá conta mais de manter a situação sob controle, a burguesia apela para os líderes de extrema-direita. E isso, se a gente sair lá dos anos 20, dos anos 30, e dar esse salto de novo aqui para o nosso período, nós vamos entender que o mundo ocidental também vive uma crise profunda. Isso vem desde a crise de 2008, quando quebram os bancos lá nos Estados Unidos. Vocês lembram? Lemon Brothers quebra. Tem a crise das hipotecas. Desemprego na Espanha, na Itália, na Grécia. O mundo ocidental, Estados Unidos e Europa ainda não saiu desta crise. O que aconteceu? O modelo neoliberal, que todo mundo dizia, privatiza tudo. Tira os direitos trabalhistas. O mundo precisa de mais empreendedores. Esse modelo não dá solução para as pessoas viverem. E aí, aparecem líderes de extrema-direita e dizem assim, temos a solução. Em vez de mais democracia, de mais direitos, é pancada. É procurar os culpados. Na Europa e nos Estados Unidos, dessa vez, não são os judeus, mas os imigrantes. Árabes, africanos, latino-americanos, no caso, dos Estados Unidos. A vitória de Donald Trump pode ser entendida como o enterro desta era de globalização e liberalismo que vinha do fim do século XX até agora. Vinha avançando. Acabou. Agora entramos numa nova fase. Numa fase de governos fortes, nacionalistas, com protecionismo comercial. O que significa isso? Cada governo põe tarifas para não deixar os produtos da China, principalmente, entrarem. Vocês lembram que nos anos 90, no começo do século XXI, o discurso aqui no Brasil era o Brasil não tem que proteger nada, tem que se abrir, entrada livre dos produtos que vêm de fora. Por quê? Porque eram produtos dos Estados Unidos, da Europa, eles queriam ganhar o nosso mercado. Agora, os chineses estão ameaçando o mercado deles. E aí mudou tudo. Agora não. Agora é proteger o nosso mercado, protecionismo nos Estados Unidos para defender as fábricas, os empregos. Make America Great Again é o slogan do Trump. Então é uma guerra contra o avanço da China e dos BRICS. É isso que está colocado. É um momento de crise que pode levar a conflitos muito sérios. Alguns já estão acontecendo. Rússia contra a Ucrânia já é um conflito entre o mundo ali, China-Rússia e o mundo ocidental, no território da Ucrânia. Tudo isso está colocado. O Trump chega com muito poder. Ele ganhou no colégio eleitoral, ganhou no voto popular, fez maioria no Senado, deve fazer maioria também na Câmara. Ele vai ter poder completo, além de dominar a Suprema Corte dos Estados Unidos. Pode se transformar numa espécie de autocrata. O que quer dizer isso? Orban, na Hungria, o sujeito ganha a eleição e depois que chega ao poder, desmonta as instituições que poderiam colocar algum freio a ele. Isso foi feito na Hungria, na Polônia. Bom, o Hitler foi eleito, vocês sabem, né? Ganhou a eleição na Alemanha. Depois que chegou ao poder, fechou o parlamento e assumiu com poderes totais. Mas, não quero dizer que a história vai se repetir, é outra conjuntura, é um outro país. Estou só trazendo alguns paralelos aqui para a gente. Então, é um governo que deve assumir com muita força, num jogo geopolítico bastante complicado. Vamos entender que o Brasil faz parte desse mundo ocidental, Estados Unidos, Europa, até pela colonização, pela tradição cultural, pela influência política. O Brasil faz parte desse mundo, mas ao mesmo tempo integra os BRICS. BRICS, o que são? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países, que não são Europa e Estados Unidos, que estão se confrontando com os Estados Unidos. O Brasil fica no meio do caminho. É uma posição complicada, porque, não tenham dúvida, o Trump vai exigir que a América Latina fique completamente subjugada ao interesse dos Estados Unidos nessa guerra contra a China. Lembram da doutrina Monroe? América para os americanos. Para os americanos do norte. Ele vai tentar impor essa exigência. E o Brasil, justamente, na hora que o Trump assume o poder no ano que vem, o Brasil assume a presidência do bloco, dos BRICS. Vai estar com o Lula. Então, imaginem a situação, o clima que pode haver de certa confrontação. A pergunta, essa extrema direita tem fôlego para um ciclo duradouro? Ou o Trump é mais um sintoma da decadência que precede a queda do mundo ocidental? Olha, tempos turbulentos vêm aí pela frente. E aqui no Brasil, o bolsonarismo aposta nesse clima, está eufórico, dizendo, está vendo? O Trump voltou lá. O Bolsonaro vai voltar aqui no Brasil. Eles acham que a vitória do Trump vai fazer com que o STF se sinta pressionado a liberar o Bolsonaro e deixar o Bolsonaro concorrer em 2026. Não acredito nisso. Não acredito. Alexandre Moraes já enfrentou o Elon Musk. Alexandre Moraes sabe que se o Bolsonaro tivesse ganho em 2022, ele provavelmente estaria preso, exilado, fora do cargo. Então, não vai ceder. Mas, eles ganham um fôlego sim, vão fazer barulho, tem borbulha para fazer, para tentar recuperar terreno também aqui no Brasil. A eleição de Trump acende um sinal amarelo para o Lula. Não adianta apenas o PIB se recuperar. Não adianta apenas a taxa de desemprego cair, como está caindo no Brasil e como o PIB está crescendo. Se a sensação de bem-estar não acontece para a classe trabalhadora. O Lula precisa encontrar esse caminho, 2025 é a hora, 2026 a gente espera que não seja assim, que não repita o que a gente acaba de assistir nos Estados Unidos.